A reportagem que acaba de chegar, vamos lá, a empresa de telemarketing é condenada a pagar indenização por uma funcionária de 64 anos que foi humilhada por causa da idade. Ao pedir ajuda no trabalho, Mara passou a ser chamada de velha burra, gagá, ofensas que ela ouviu inclusive dos próprios supervisores. Mara foi bancária a vida toda, mas decidiu parar de trabalhar para cuidar da família. Casou, teve filhos, só que o marido morreu e ela precisou voltar ao mercado de trabalho. Agora ela conseguiu uma vaga como operadora de telemarketing. Foram três dias de treinamento. Ao pedir ajuda para tirar dúvidas no trabalho, passou a ser humilhada e ofendida. A Mara vai falar pela primeira vez aqui no Balanço Geral. Nós vamos assistir juntos a reportagem de Fagner Coelho. Essa reportagem é importante porque tem muito jovem babaca espalhado por aí que não sabe que um dia também vai envelhecer. Não tem pai, não tem mãe que já tem essa idade. Eu me recuso hoje a chamar uma pessoa com mais de 60 anos de idoso. Porque 60 anos, 62, 64 não é idoso coisa nenhuma. Para mim, na minha cabeça. Porque as pessoas estão vivendo cada vez mais e melhor. E ao invés deles abraçarem essa senhora no trabalho, chamando ela... Ô Mara, vem pra perto. Mara, deixa eu explicar pra você. Faz assim, faz assado. Muita tecnologia. Muita coisa mudou. E mudou de forma muito rápida nos últimos anos. Mara conseguiu um trabalho e ao invés de ser abraçada e ajudada pelos colegas, passou a ser chamada de velha burra incompetente. Velha burra, gagá. Tem reportagem. Vamos ver juntos. Vamos lá. Mara Rosemary Alves da Silva, 64 anos, viúva, mãe de três filhos. Uma mulher que precisou voltar ao mercado de trabalho depois de anos afastada. Essa experiência numa empresa de telemarketing foi a pior possível. Muito difícil, foi complicado. E isso me afetou psicologicamente até hoje. A Mara entrou nesta empresa em 2019. Ela ainda precisava trabalhar pra ter o tempo de contribuição necessário pra finalmente se aposentar. Só que ela não imaginava que iria passar por tantas humilhações. Ela havia trabalhado como bancária, ficou dez anos afastada do mercado de trabalho, então entrou nesta empresa de telemarketing. Você teve algum treinamento? Era uma outra função? Você nunca havia trabalhado com isso? Não, nunca tive esse contato, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu entrei, eu tive que fazer um treinamento no início de 15 dias. Fui transferida pra outro setor, a qual foi feito, só três dias de conhecimento do produto, a qual eu não me adaptei, porque eu não tive acesso direto com o computador e tudo mais, e o sistema era arcaico. E diante dessa dificuldade, o que é que as pessoas ali, seu gestor direto, supervisor, como é que era? Eles tinham paciência ou não? Não, não tiveram. Eu não queria ficar no local, né? E eles não tiveram nenhum pudor, a não ser humilhação, na frente de todo mundo. Me chamavam de velha, gaga, velha burra. A Mara foi desligada da empresa em 2022, quando conseguiu se aposentar. Só que antes disso, se a gente parar pra pensar, ela entrou em 2019, saiu em 2022. Nesse período, o mundo viveu uma pandemia e ela também foi afetada por isso. Nesse período da pandemia, a gente soube que você teve coronavírus. Como é que foi? Pra você, já com mais de 60 anos, trabalhou em home office ou ficou indo mesmo pra empresa, depois de ter se recuperado? Teve que ficar na empresa. Mesmo já com mais de 60 anos? Sim, eu tive que... Teve muita gente que não precisava ficar em casa? Ficaram. E eles não deram razão pra ir que eu ficasse em casa. Eles fizeram de tudo que eu ficasse ali. No tempo em que ficou na empresa, a Mara recebia R$ 1.216,16. Ela conta que poderia ter ganhos extras se batesse metas, fechasse contratos. Ao ser desligada, decidiu processar a empresa. O advogado dela entrou com a ação por danos morais, pedindo 20 salários mínimos. Isso não pode acontecer numa sociedade em pleno século XXI, em que empregadores, sejam jovens, sejam mais velhos, não podem tratar as pessoas de uma forma tão desprazerosa, tão abominável. A justiça foi favorável à Mara, mas o valor da indenização foi muito abaixo do esperado. Pasme duas vezes a remuneração de Mara. Isso, pra empresa, pra empresa. Não educa, não dá uma punição exemplar. E principalmente, abre um precedente perigoso pra impunidade. A expectativa do escritório responsável pela ação é de que uma nova audiência aconteça ainda este ano. Nós sentamos contato com o jurídico da empresa, mas não conseguimos. Mara não tem dúvidas de que sofreu etarismo. Essa palavra é usada para definir a discriminação contra pessoas idosas. Ela nunca vai se esquecer de ter sido chamada de velha gaga. Agora, espera que a empresa receba uma punição exemplar. E pra quem continua sendo tão preconceituoso com quem já chegou, né, a terceira idade, o que você diria a essa pessoa? Então, pra essas pessoas é só pensar um pouquinho que um dia eles vão ficar do mesmo jeito que eu, com a mesma idade. Não é porque você chegou numa determinada idade que você tem que parar a sua vida. Eu não quero parar, eu quero continuar. Eu estou ativa. É isso que eu quero, é viver. Respeito, né? E acima de tudo, com respeito. Respeito, né?